Música 38 cavalos Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui na sala do dinamomo com a satenta braba É isso Chico, é isso aí, agora a gente vai testar a febre dela Hoje a gente vai dar uma regulada mais ou menos por cima Pra ver sonda, hoje tá com a sonda instalada Tudo bonitinho, aquele dia nós não vimos sonda Na verdade aquele dia a gente só febrou ela Funcionou, deu aquele pega Deu uma maciada no motor, hoje é o certo De verdade, é isso aí rapaziada Então vamos descobrir quanto de potência Tem essa moto, cavalaria Só velocidade assim que a gente não vai Muito focar nisso agora no dinamomo Você lembra quando você falou que mais uma menina Dá de cavalo? Ah, eu falei uns 34 Cavalo, por aí eu chuto uns 34 cavalos, vai 34 cavalos Bom, não adianta querer adivinhar Que importa é ali E depois a gente vai também ver transmissão Se tá com a transmissão certa Transmissão, carburação, aqui ó Tudo isso, a sonda já tá aqui E é isso aí Tá tudo bonitinho Então rapaziada, bora pro vídeo aí Vamos descobrir se ele é um 70 brabo mesmo Só que já foi castigada antes, hein Já foi castigada Então não tem perigo Já passou no teste Não tem perigo, e detalhe, a moto tá com limitador, viu Quanto? Limitador a moto Mas quantos giros? 10.87 é originalzinho, vai Nossa, originalzinho é pra... Não, mas é Nutella, o limitador Nutella Rapaziada, ela já foi castigada Bom, vocês sabem, o neguinho não perdoa Ah, na mão dele, fi Então já é ela Na mão dele, rapaz, é só cacete Então é isso Bora pro vídeo, rapaziada Bora pro vídeo Rapaziada, o Chiquinho vai dar partida aqui na moto já Tá no Dino O Enginho aí, remelo Ó Opa, agora ligou o passe, hein Agora foi o trem, rapaziada, ó Olha lá, rapaziada, ó Rapaziada Olha a lente da moto É que o reculadeiro entra na parada Olha lá Ó o pé da sonda aí, arrombado Rapaziada, o negócio tá fedendo, hein Nossa senhora, rapaziada, ó Mano, tampa os olhos, ó A remela dos olhos vai sair pulando Liga, liga os all-store, liga os all-store, né Vamos ver primeiramente, é ver a sonda É, vamos ver a sonda aqui, rapaziada Olha a sonda ali, ó Ô Chico Você viu que a moto deu 60 e... quase 70 de sonda A moto tá muito gorda Muito, muito Tem que tirar chiclagem Tem que tirar E você viu com os cavalinhos que deu, ela desreguladinha? Ô, ô Rick, eu fingi que não vi Vai mostrar ou não? Você fingiu que não viu? Não, você mostra Ó, Nakaki, mostra pra rapaziada com os cavalinhos que deu Olha aqui, rapaziada Mostra aí, Nakaki 31 cavalo Dá um zoom aí, japonês Ó Vamos desconsiderar esse daqui Esse 31.8 aqui, vamos fingir que deu um pulo na roda Eu não vou contar esse daqui Que a moto Isso Deu um atripilado na roda Então, eu vou contar isso daqui, ó Vai, 31 cavalo É 31.1, vamos arredondar 31 cavalo Com a sonda, 60 e... 70 de sonda, vai Certo Agora o... o reguladelo vai adequar ela Vai, ele já tá fazendo um chiclê ali já E a gente vai passar de novo Mas... é isso aí Eu me surpreendi, sabe por quê? Eu também me surpreendi O próprio reguladelo falou que ele ia dar quantos cavalo? 28? 29 cavalo Ele tá atirando Ó, eu falei, ó, ó Ó, crevão, chega aí, crevão Ó, reguladelo Vou chamar a sua atenção Você tá atirando Você falou que ele ia dar 29 cavalo Você falou que a moto ia dar 29 cavalo, mano Se você olhar no seu vídeo vai estar lá Eu garanto quantos? 29 Você falou 29 cavalo A moto deu 31 desregulada Eu garanti quantos? Uns 34, você garantiu? Então, falta pouco, né Você já fez o chiclê? Tá quase Rapaziada, então você vai arrancar o carburador agora e pau Acabou de regular o carburador, rapaziada Agora a gente vai dar outra passada Ó quem tá aqui com nós, ó E aí, Gus? Fala com nós Você viu a primeira passada aí, 31 cavalinho O que você acha que vai dar aí? Quanto? 31? 31, quase 32, é 32,08 32,08 já deu, rapaz Ah, mas que eu não filmei essa outra parte aí Ah, é, não O bagulho já tá vindo os números já E vai vir mais agora Agora regulou o cabruadeiro Ah, rapaz A moto tá vindo A moto tá vindo com 62 de sonda Agora tá finando a moto Pra subir na sonda Aí vai finando a moto Vai vir nos números, vai vir nos HP É isso aí Eu acredito Que na melhor oportunidade Que vai dar uns 36 cavalos, eu acho 70 milímetros É isso aí 70 milímetros, 36 na moto Filé do boi Dinamômetro TWB É que é pra não ter choradeira Pra não ter choradeira Pra não ter choradeira E esse de demômetro aqui, ô Ganso Ele marca menos que o Servitec, viu Pois é Então se fosse no Servitec já tá ganhando mais um pouco Se fosse no Servitec já tava dando uns 34 Eita miséria Já volta Vamos correr atrás de novo É isso aí, vamos correr atrás de novo Bora Rapaziada, os caras de outra passada aqui Eu tava ali em cima ali Fazendo umas correrias ali E parece que não mudou muito o resultado, tá A moto deu a mesma cavalaria aí Deu, acho que 32 cavalos Ô japonês, a passada que deu Aí deu 32 cavalos? Praticamente a mesma coisa 32, praticamente a mesma coisa, né? Tá trocando o escape Não tá dando vazão A alta tá meio, não tá limpando legal a alta Porque a gente tirou a sonda Aí já deu uma melhoria show E aí ô Ganso Vai trocar o escape aqui do negócio? Bora ver se faz barulho, né? Mostra pra nós esses caras aí Barulho eu garanto Potência ou dos pós, né? O GRS, ele garante barulho O barulho ele garante? Não, mas potência também E aí, mostra essa ponteira pra nós aí Rasga tudo, homem Rasga tudo, vai querer tirar a fita Espera aí, ela é virgem? Essa ponteira é virgem? Essa ponteira aqui é do quê? Fã 600R Mas por quê? Porque o quê? Mas nós já vamos estrear aqui na... Vai estrear aqui no DINAAA É no 70 Opa Posso? Pode, zero bala Rapaz, o negócio é o... Top, hein? Eu vejo a luz! Rapazes, eu quero arrancar o KS aqui agora Porque... A sonda subiu um pouco Só que a cavalaria mudou pouca coisa Ganhou um cavalo só a mais A moto deu 32 cavalos Certo? Eu não filmei porque eu tava lá em cima na correria lá Mas é isso aí Então vai trocar o escapamento Vai pôr o... O GRS Que aquela ponteira aqui é uma ponteira maior, né? O diâmetro Acho que é 45 milímetros E... Os caras vão dar mais uma reguladinha no giclei aqui E vai dar outra passada, rapaziada Vamos ver aí Se ela sobe aí Pelo menos uns 36 cavalos aí Uns 35, 36 cavalos Beleza? Nós já volto aí com o resultado, ó Colocou o escape Colocou esse GRS da ponteira 38 milímetros, ó Depois a gente vai testar o 45 milímetros Rapazada, os caras vão testar aquele ali Depois a gente vai testar esse Esse daqui é 45 milímetros E aquele lá, acho que é 38 Ô, Ganso É 38 aquele ali? Esse é 38, tá antigo E esse é 40, esse é 45 45 milímetros Aí, ó Esse é 2020 Vamos testar Vamos testar primeiro esse, rapaziada, ó Oh! Oh! Vamos testar primeiro esse, rapaziada, ó Vamos testar primeiro esse, rapaziada, ó É 32, lá Rapaziada, deu 31 cavalos, só que precisa dar mais uma regulada no carburador ali, rapaziada Deu 31 cavalos de novo, ó, tá vendo, ó? 31 cavalos de novo, vamos testar a ponteira maior, mano A moto limpou bem, viu? Já limpou, já veio um cavalo e meio, ó A moto limpou bem Na verdade não que ela veio os cavalos, ela só limpou Ela só limpou, né? Tirou o excesso Agora vamos ver se ela não pode ficar falando Ela tá gorda, viu? Tá passando a cara gorda Tá, mas tirou um escapamento e colocou outro no cavalo, é isso? Não ganhou, não ganhou nada Nada ainda? Não, tá a mesma coisa Mas parece que ela limpou mais, só que a cavalaria deu a mesma Tá, mas vamos ver agora então Agora a gente vai testar uma ponteira, na verdade, mais larga agora, mais larga É mais larga? Fala, ou mais grossa? Diâmetro maior Diâmetro maior Olha lá, rapaziada, nossa, essa daí é zero, dá até dó de esquentar ela Dá até dó, mano, tira aí, põe a não, dá até dó, mano Rapaziada, o outro GRS, ó Amém? 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 Ah... Trinta e dois ponto oito Rapaziada, ó Trinta e dois cavalo ponto oito Volta ter um resultado melhor agora Vai passar outra vez, rapaziada Trinta e três ponto seis, rapaziada, ó É, melhor não, hein, Figuinho Trinta e três, quase trinta e três ponto seis Não, mas dá pra tirar, mas deu Mas tem que regular o cabulador, tá desregulado o cabulador ainda Tá gorda, a moto tá gorda Tá gorda, tá gorda A moto tá limitando de excesso Não é só barulho Ô, ô, Alguenço, peraí Resolveu um pouco, hein Tá limitando de excesso ainda a moto, hein Eu garanti o barulho Aí, não pode garantir os AKP Mas daqui não fez, não fez tão barulho não, mano Não, mas agora tem os AKP Ô, Rick, ele garantiu o barulho Aham Ele foi humilde Mas veio pra valinha aí, parece Ô, carabão, cê, 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 cê falou assim que Você falou que queria dar por encerrado hoje Eu preferia dar uma reguladinha da outra passada, mano Tem tempo, se quiser, vamos fazer Vamos fazer, vamos fazer Ô, Rick Ó, beiramos aos trinta e quatro já Beiramos aos trinta e quatro Lembrando Rapaziada, é um setentinha É um setentas daqui, viu, rapaziada É um setenta O pessoal acompanhou no canal, é um setenta É isso aí E outra coisa, nós tem tempo Vamos pra cima É isso aí, vamos pra cima, Gustavo? Vamos embora Então, vamos embora, ó Deu trinta e três pontos sete, viu, rapaziada Aqui, ó Trinta e três pontos sete Vamos dar aquela regulada marota Vamos tentar chegar aos trinta e cinco cavalos Trinta e seis cavalos Vamos tentar chegar aos trinta e seis cavalos Vamos tentar, pelo menos, então, beleza Eu chutei trinta e seis Vamos, 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 vamos tomar aquela reguladinha e pau Agora foi solto com a escava Agora vamos partir com a ciclagem É isso aí É isso aí Ô, Chico, o que você vai fazer agora? Vou enquadrar o comando mais uma vez Vai enquadrar o comando mais uma vez Será que nós chegamos nos trinta e seis cavalos, Chico? Estamos trabalhando pra isso, Chico Então tá aqui Ó, fala pra galera que faz três horas que nós tá aqui dentro dessa sala aqui Respirando metanol Não, o ar tá foda Mas, ó Vou tá modificando agora o comando Pra gente ver o que tem de dano É isso aí, rapaziada Rapaziada, viu aí que nós começamos A primeira puxada deu trinta e um cavalo Depois a gente foi regulando o cabelador Deu trinta e dois Trocou o escapamento Já subiu pra trinta e três ponto sete Nossa, a tampa tá pulando E agora, rapaziada Agora a gente vai fazer o enquadramento de comando Já vai dar a passada com o GRS novamente Vai deixar porque ele deu um pouco mais de cavalaria Vai regular o cabelador O caravão já, na verdade, já que trocou o Gicle E vai dar a passada, mano Vai ser a última passada aí E a gente vai encerrar esse vídeo na última passada E tomara aí que dessa moto venha os trinta e três cavalos Mas a moto, mesmo se ela não vim Ela continuar a mesma coisa, rapaziada O resultado tá bom, tá ótimo Trinta e três cavalos aí pra uma motinha Setenta, mano É cavalaria pra quem entende de preparação, sabe Certo, rapaziada? Olha aí que top, mano Nossa aí, rapaziada Vamos trocar o óleo aqui, tá? Vamos colocar aqui A gente vai usar no protótipo O óleo que a gente tá usando É um Mobil 1030 semissintético, tá? Tá usando esse óleo aqui nesse motor Então a gente vai permanecer aí usando esse óleo, tá, rapaziada? Então o óleo tá aqui Olha aqui, rapaziada O óleo tá contaminado de metanol Por isso que a gente vai trocar agora Como que agora a gente vai dar aquela moída agora de verdade mesmo Ô, caravão Vocês... Pera aí, deixa eu passar uma pergunta pra vocês Vocês cansaram? Vocês cansaram? Já fez o enquadramento de comando? Já vamos fazer? O Chico já não pôs no ponto? Não sei, hein? Aqui, ó Será que agora vai ser o final, hein? Aqui, ó Faz enquadramento aí, ó Já tá, coloquei no ponto já Coloca o óleo e pau, hein? Rapaziada Carburador regulado Comando enquadrado Rapaz, dá tudo do bom e do certo agora, hein, mano? Rapaz, até o giro ficou mais brabo, hein? Rapaz, só de atrasar o comando eu já ganhei dois cavalos, filho Ai... Isso aqui, ó Agora o Nego Palo apareceu, agora dá 300 cavalos, bora Agora vai Agora vai Nego Palo apareceu, mano Agora vai, Nego Palo, ó Agora vai, Nego Palo, ó Agora vai Agora vai Vai, Nego Palo, ó Certo, ó Certo, ó Calmaami 41 43 43 43 43 Música Vai, você tá louco, mano O cheiro do bagulho tá louco, mano Vamos ver, rapaziada, quanto deu de cavalo aí, hein E aí, será que vem cavalaria ou não vem, japonês? Deu bom? Então vamos ver Foi um gráfico meio, tripidou bastante a moto Oh, louco É, deu uma tripidada Deu uma tripidada Deu... Ah, vamos mostrar... Então, ela deu uma boa tripidada Olha a plateia lá, ó Ah Trinta e seis cavalos, trinta e sete Vem Ah, moleque Ah, moleque Rapaziada Ó Deu, mano Ela deu um pico De torre aqui, porque eu acho que a roda Deu uma pulada Mas ela deu trinta e seis ponto seis, ó Trinta e sete cavalos e meio, vamos considerar Trinta e sete cavalos, mano Ah Enquadrou o comando, trocou o óleo Regulou o carburador Rapaz E o escape O escape GRS insuperável Eu peguei e falei que eu garantia barulho Ô Chico Eu garantia o que? Barulho Potência não era a casa Mas veio Posso falar? Fala Deixa eu entender aqui O nosso amigo aqui garantiu barulho Mas posso falar... Vem cavalo Mas posso falar também? Hum... Enquadramento do comando Nossa, dormiu o enquadramento do comando Dormiu, hein Chico Detalhe, eu quebrei a tampinha ali pra tirar, certo? Eu vou botar o segredo pra vocês O segredo é o Chico trabalhar... Não, não pode Aí é proibir Rapaziada Ô... A roda da moto tá um pouco desbalanceada Por isso que ela ficou esse gráfico tripidado Ela ganhou bem mais torque agora, entendeu? Então, depois do enquadramento aí Da regulagem do carburador Ela ganhou bastante torque e ela ficou um gráfico picotado Porque a roda tá desbalanceada Então nesse pico maior aqui, ó Nesses dois picos maiores Ela ganhou... Ela deu 37 cavalos e meio Vamos baixar aí pra 37 37 cavalos e meio naquele... Ela deu bastante... Ela deu mais velocidade final agora Então ela deu uma trepidada É, a ideia é essa, né? Posso dar uma opinião? Hum... Eu tô achando que a corrente tá chicoteando muito Por isso que o gráfico tá chicoteado Tá dando essa... É, na verdade eu acho que a roda tá um pouco desbalanceada, entendeu? O importante era tirar um buraco que tinha no RP Então nós fizemos a correção, veio limpa a moto É... A sonda, como ela não tá no escapamento A gente tava usando... A sonda no final do escapamento, é Tava atrapalhando a gente fazer o ajuste Então a gente vai deixar, Henrique Depois instala a porca no escapamento E aí a gente vem no fino Que capaz de vir mais uns pelos aí Tipo um e meio, um cavalo, um e meio, velho Certeza Então surpreendeu aí os 70, Henrique Surpreendeu Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui Chico Parabéns pro C que montou Parabéns pro Leão Parabéns pra nós Alto Giro que desenvolveu Desenrolou o kit aí É... É uma equipe, né, mano? Tudo nós aí Ó, Henrique É uma equipe E tipo assim Não tem essa de quem fez mais Quem fez quem É isso aí É uma equipe Alto Giro e C4Motos Junto, parceria E a moto deu o que deu aí E todos trabalhou e já era Próximo vídeo então A gente vai testar na rodovia Na rodovia, então Mostrar a velocidade Top Speed Uma sonda E enquadramos o comando De novo Mas a gente faz 5 horas Que a gente tá aqui E não trabalhando o jamão É árduo É trabalhoso Foi trabalhoso Então a gente chegou no mérito Nesses 37 cavalos E lembrando, passeada É uma 7067 Consome terceira marcha É isso aí Menos 38 cavalos Então 37 e meio Mas eu tô tirando meio Vai, 37 cavalos Vamos tirar então? Então 37 cavalos 37 cavalos Ô, Henrique E agradeceu o donso E agradeceu o donso E os cavalos E os cavalos E os cavalos É isso aí E aí, graus O que você fala da motinha Você tá aqui presente Você tá presenciando o cavalo Rapaziada, o negócio é o seguinte A gente chegou aqui com a moto Todo mundo aqui quebrando a cabeça Faz mais de 4 horas Que a gente tá aqui rebrando essa moto Acho que tem mais Né? Mais, gente A moto chegou aqui dando 30 cavalos Foi pra 30 e meio 31 32 Voltou pra trás Já ninguém sabia o que era É isso aí Virou um aranzel Mexendo aqui Todo mundo dando uma força aqui Começamos a melhorar Já começou a melhorar Vamos testar o escape Colocou GRS Já deu um resultado mais ou menos significativo Isso aí Colocou 45 Já veio da melhor passada Mais ou menos um cavalo e meio Um dois cavalos 32 Que era a melhor passada Com o outro escape Veio pra 33,8 Isso E aí já não tinha muito o que fazer Aí o Chico já entrou em ação Vamos mexer no comando Já trocou o óleo Já trocou o óleo Mas pera aí Dando uma ressalva rapaziada Volto a falar Nem Jesus fez tudo sozinho Ele fez outros 12 apóstolos Então veja bem E do manejão de seguidores Aqui nós é uma equipe Formada circuito motos Autogiro O ganso da GRS também E tem uma ó Eu cuidei da parte mecânica Montar o motor Comando Cálculo Essas coisas e tal Fiz minha parte Montei a moto Aí entrou aquele cara ali Que é o regulador Regulador aí Estamos aí na batalha dos cavalos É isso aí E ali tá ali rapaziada Mais uma vez mostrando o gráfico Como que tá ó Certo ó A potência de cavalaria aí ó Ainda vem mais uns pelos aí Vai pra cima É isso aí rapaziada Certo Eu tô desconsiderando esse meio aqui Tô deixando pra 37 tá Mas nego não falar depois Porque crítica vai ter viu Tá pronto pras críticas? Tô pronto A gente tem que ouvir E vai ter crítica Autogiro Fez as peças pra nós Isso aí Conjunto de força Tudo cilindro Pistão O sistema de vedação Que nos ajunta É isso aí Certo? Montei o Clebão regulou O nosso parceiro aqui O GRS O Ganso Com escape Já Chegou com escape É isso aí E tem uma Todos nós trabalhamos Vamos falar Precisou juntar esse monte de gente Rapaziada Morra de inveja Mas que tem amizade Tem tudo É isso aí Tem que fortalecer né Mas falou bonito 3 é melhor que 1 Pode dar um recadinho japonês Levanta um recadinho Cadê lá no Paulinho Você não precisa saber de tudo Você tem que conhecer quem saiba Já era É isso aí Então é isso Um pouquinho de tudo saiu Esse ótimo resultado aí Dessa moto É só o começo né É isso aí É um trabalho de equipe Que está sendo feito aí Para a gente conseguir buscar o melhor Para quem gosta de motor preparado É isso aí Tanto no desenvolvimento das peças Aí quanto É... A potência dos motores e tal Então nós estamos aí na luta Para melhorar isso aí É isso aí E vamos mostrar no próximo vídeo então O resultado de todos daqui Na rodovia Rapaziada Então até o próximo vídeo e... Rapaziada Rapaziada ó Isso aqui é um bônus Depois do vídeo A gente encerrou o vídeo Os caras colocaram a corneta E quiserem passar com a moto Pedi dentro do dano Vamos passar mais uma vez Vamos colocar a corneta Vamos colocar a corneta Vamos colocar a corneta Olha aqui quantos cavalos que tem Olha aqui Espera aí Sabe o que eu percebi? Esse caro não tem FIMA 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 Olha aí 38 cavalos Então O título do vídeo é esse que vocês estão vendo Tchau Obrigado Tchau